Quer pintar a sua casa? Então vem pra Center Castilho, tá pintando uma promoção que vai deixar a sua casa linda! Você pinta a sua casa com a qualidade Souvenir e ganha um super presente. Preste atenção, na compra de uma lata 18 litros de tinta Souvenir, grátis, ó, eu disse grátis, um galão 3,6 litros de massa corrida. E é assim mesmo, e quanto mais você compra, mais você ganha. Se você comprar duas latas de tinta, 18 litros de Souvenir, você ganha 2 galões de massa corrida, 3 latas de tinta, 3 galões de massa corrida e por aí vai. E o melhor, nas compras acima de 300 reais, exceto o material básico, você pode pagar em 3 vezes, sem juros e sem entrada. A primeira parcela só pro dia 10 de agosto, a segunda 10 de setembro e a terceira 10 de outubro. Tá muito fácil deixar a casa bonita, aliás, com essa promoção eu tenho certeza que São Paulo vai ficar mais colorido. Não perca, no Center Castilho pintou uma promoção maravilhosa pra você pintar a sua casa. Vou repetir, você compra uma lata de tinta Souvenir, 18 litros e ganha, gente, é presente, você ganha um galão de massa corrida, 3,6 litros. Não dá pra perder não, e ainda podendo pagar tudo isso em 3 vezes, sem juros, sem entrada, com a primeira só pro dia 10 de agosto, você tem que correr pra cá e aproveitar, viu? Você sabe que Souvenir tem muita qualidade e você não vai poder ficar fora dessa. Venha, porque essa promoção é do Castilho e tem várias lojas esperando por você pra saber qual é a mais próxima da sua casa e colher maiores informações, é só ligar no 3721-8044. Vou repetir, 3721-8044. Horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 às 8, domingos e feriados das 9 até às 5. Center Castilho, você encontra qualidade com preço baixo e essa promoção é do Castilho. Inscreva-se iera E aí Obrigado.